TORTURES DIAJANTES 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí pessoal, estamos aqui na Web Rock Radio entrevistando a banda Garotos Podres com Exclusividade e Primeira Mão E como vocês estão vendo, estamos aqui dentro do estúdio O trabalho deles está saindo do forno, nesse momento finalizando o CD e o álbum deles aqui Tá? E inclusive a gente já lançou também o trabalho deles, meu Fizemos o single deles aqui na Web Rock Radio e a galera gostou muito, o pessoal que curte rock and roll Deu já esse feedback aí pra nós E assim fica essa questão, né? Pro nosso lado Como que essa cena tá acontecendo, que tá acontecendo muito forte o hardcore em cima do rock and roll E eu queria saber, perguntar pra eles, agora fica a pergunta O que que essa galera pode esperar do novo trabalho deles? Bom, sou sucata da banda, sucata da banda é legal, né? Membro da banda E a expectativa pro novo trabalho é um trabalho que não se desvincule do seu passado Você entendeu? Que mantém a sua essência, mantém as suas raízes de rock do subúrbio E dando continuidade, mas já dentro de uma proposta de acordo com a condição que a gente vive Né? De 50 anos ainda morando no subúrbio, batalhando, se desenvolvendo Né? A cada dia procurando novos conhecimentos, novas fontes Se alimentando da própria vida, entendeu? E esse trabalho, ele tende a refletir essa nova expectativa Você entendeu? Que é uma expectativa de valorização, de valoração do ser humano Do seu trabalho na possibilidade de uma integração maior da população, entendeu? De corações e mentes, aquela coisa toda Mas que normalmente isso daí só se chega a partir de um ponto de sofrimento, né? Então, dentro dessa situação da nossa história Se a gente não tivesse tido um ponto de sofrimento A gente não teria condições de estar movendo a nossa própria roda da história, né? O famoso Ouroboros, né? É um processo Ouroboros dos garotos podres Exatamente Então, dentro dessa possibilidade de dar continuidade no trabalho Com o apoio em especial do Leandro Que, se não fosse por ele, eu também teria parado Essa que é a grande realidade Se ele não animasse, se não incentivasse, aquela coisa toda E com o apoio do Piuí Com a qualidade técnica dele E com toda a força e virilidade que o Judão passa nas músicas Eu acho que a gente tem todo um caminho novo Para trilhar, continuar trilhando Mas sempre num caminho novo Você entendeu? Quem fica olhando para trás muito na estrada Acaba tropeçando, caindo E não vê as novas possibilidades, né? E é nesse processo que nós estamos Obrigado Legal Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o que espera? Para o pessoal esperar? Show O que dá para perceber, né? Com essa nova formação Que o garoto está tendo um upgrade Assim, na parte de desenvolvimento musical Tecnologia E a peguia junto com essa modernidade Que dá também essas condições também Porque hoje a gente já está em 2000 E mais de 14, 15 já chegando Então, é importante E junto com isso Eu fiquei sabendo que tem participações especiais Nesse trabalho E eu queria saber quais são E o que vocês acharam dessa experiência? Bom, a gente teve duas participações Uma é de um amigo nosso Meu em especial Henrique Fogaça Da banda Oitão Ele também Todo mundo conhece ele na parte de gastronomia Masterchef Rede Bandeirantes E os restaurantes que ele tem Mas ele tem um desempenho muito profissional E muito forte Na área de vocal Então, eu chamei ele Ele aceitou na hora Ele já é fã da banda Desde adolescente Ele veio aqui semana passada Ficou com a gente aí Em uma hora o cara decorou a música Gravou Ficou muito bom A música se chama Medo Vai ser acho que a terceira parte do disco E quando vocês ouvirem Prestem atenção Que é uma letra nervosa E o vocal do cara está insano Junto com o do Júlio, claro E fechando o CD Tem a Drica Lima Que é a mulher do nosso querido Piuí Uma excelente tecladista Professora de piano Grande música Toca muito E ela fez uma Como eu diria Uma ambientação Numa conversa de bar Por sinal Era a gente mesmo Então, dentre várias cervejas Nós ficamos conversando Depois cantamos um hino Fazendo uma homenagem E no final Acaba tudo certo Todo mundo dando risada E missão cumprida Foram dez meses de trabalho Começamos em novembro Acabamos hoje Hoje vai ser a audição oficial Junto com vocês Da Web Rock Radio Vai ser uma honra E vamos que vamos Acho que vai dar tudo certo Deu já Só complementando Lembrando também De todos Nesse processo Todas as pessoas Que acreditaram Que até foram no show Para ver se a gente Estava bom ou ruim Aproveitar Aproveitar o ensejo Para agradecer Porque isso daí também Acabou incentivando a gente E dentro desse público Desde a primeira noite Que a gente teve Na continuidade do trabalho Sem o ex-vocalista O público O pessoal do Inocentes O próprio Luiz Português A Rotten Records Que também compareceu No show da gente Também Incentiva a gente O ex-baterista da banda Está indo lá Prestigiar Isso daí é legal Incentiva E todas as pessoas Inclusive vocês Que até esse dado ponto Que a partir de agora Vai ser um trabalho Voltado Totalmente ligado A esse lançamento Do CD Então a partir desse ponto Até aqui Quem nos ajudou Olha todos Muito obrigado Inclusive todo o pessoal Que está no Facebook .com Garotospoders Essas coisas aí Então toda a parte É intergaláfica Todo mundo Todo mundo É Todo mundo foi essencial Para a continuidade Legal E Estamos sabendo também Até uma notícia Que vocês estão Para embarcar Uma tour Na Europa Queria saber Quando que vai ser E por onde Vocês vão passar Quais são as regiões Dos países Enfim Informação sobre isso aí Bom A gente está indo Agora Na primeira semana De novembro São uma média De 12 shows Que a gente vai fazer Com alguns ainda A serem confirmados Então Vamos passar Para a cidade do Porto Benevides Caldas da Rainha Lisboa Galícia Faro E tem mais uma Algumas que agora Não vão me lembrar Mas eu acho que O ponto alto Da turnê Vai ser O concerto Da cidade do Porto Todo ano Existe um grande festival É o maior festival De street punk Da Europa Então é um festival Itinerante Ele corre Toda a Europa E esse ano O especial vai ser feito Na cidade do Porto Com cinco bandas Uma da Espanha França Portugal Alemanha E como headliner Garotos Podes Do Brasil Os ingressos E o Albert Fish também Inclusive foi através Do Luiz Ratos Que é o guitarrista Do Albert Fish Ele que está agenciando Toda essa turnê Para a gente É um puta camarada nosso A gente já foi tocar lá Dez anos atrás E eles vieram aqui Com a gente Então a gente manteve Esse laço de amizade Durante todo esse tempo E colhendo Em cima dessa amizade Temos mais essa Viagem marcada E temos também Um concerto Já que vai ser A gravação ao vivo Para um lançamento Um gaguejo mesmo Você quer falar Você fala Espera aí O cara quer falar melhor O cara quer falar melhor O cara quer falar O cara não vai se fudendo Fala Aproveita Aproveita que o microfone Está na sua mão Fala aqui para nós Eu não sei Do que está para rolar Aqui tem dois Porque você sabe Na realidade A gente acabou Se poupando Porque durante Toda essa transição De vocalista Aquela coisa toda O Gildo também Tem que se adaptar Com a gente Então não adianta Você ficar fazendo 40 shows por mês Se a pessoa Não está ambientada Com a gente Porque ele já vem Do punk rock Já vem Da música Do lado cultural Do punk rock E mesmo do pessoal De campo Então tem Conhece todo mundo Quase todo mundo Então isso daí Tem que adaptar A pessoa A gente mesmo Pode Por favor Aliás Fala você também Vem quando Vai lá Então Toma aí a história Eu sou o Gildo Assumiu O lugar do Do ex-integrante Toma aí Uma luta aí Para fazer esse disco novo Vai ser uma novidade Para todo mundo Vai ser Puta que pariu Cara E aqui Nosso novo guitarrista Aqui Que ele foi nosso Rode durante 6 anos É o Piu Ele vai se apresentar Aqui Sete Fala aí Bom Isso aí Cara Estou me divertindo Para caralho São meus irmãos Conheço eles Há muito tempo E para mim É uma honra E esse álbum novo Vai também Como o Gildo falou Vai ser demais Está um pouquinho pesado Espero que vocês gostem São 10 músicas inéditas Novas Tem uma regravação Um rock de subúrbio Vai entrar em faixa bônus Acabei de estragar a surpresa Para ficar quietinho Mas bom Já foi E vamos aí Fase nova Vida nova Vamos detonar isso aí Aproveitando Que nós falamos Aquela Agora há pouco Sobre Facebook Essas coisas todas É É É falar que A rádio Hoje possibilita O fato de ser Uma rádio Via web Tem milhares de pessoas Ouvindo Né Milhares de pessoas Ouvindo O som de vocês E outros sons também Por isso que a rádio Ela tem uma audiência Dessa forma Porque ela vem Via web E a globalização Criou tudo isso E eu queria saber De vocês Já é uma banda O carro forte Dessa situação Dessa situação Porque não tem como Dentro Dentro de hoje No século XXI Você tem uma Independência Total Do meio Que você vive Do plano social É quase que impossível Isso daí Nem índio Não está conseguindo Fazer mais isso Né Então a gente A gente tem que participar Disso daí O pessoal fala Que vocês são Capitalistas Que estão apoiando O valor do Estado Aquela coisa toda O Estado nunca vai Deixar de existir Nem dentro de uma Concepção Espiritualista Sempre vai existir O mais sábio O menos sábio O mais forte O menos forte O preto O branco Tudo A dualidade Faz parte Do universo O cara que acredita Em anarquismo Ele tem que ter Uma evolução espiritual Tão grande De saber que Esse não é o momento De aplicar o anarquismo Então dentro desse processo O garoto dos pobres Ele tem que se adaptar Tem que fazer música nova Para manter A alegria Da gente Em continuar Um trabalho Um legado De uma banda Aquela coisa toda Mas tem toda Uma relação De acesso Pela internet Facebook Instagram Uma série de coisas Queira ou não queira A gente está exposto Então fica uma terra De ninguém As pessoas Que nos conhecem Que se aproximam Da gente Sabem da nossa realidade De esforço De trabalho De estudo De luta De correria De pagar Carne na Casas Bahia Paga com atraso Vai lá Xaveca o cara Para pegar desconto Está devendo 20 conto No banco Aí tem que negociar Tem que parcelar A nossa vida é essa Você entendeu? A gente não fica isolado Dentro de uma Sabe? De uma capitania hereditária Você entendeu? O bonitinho Rodeado de livros Da melhor qualidade De linhagem intelectual Do planeta E analisando E achando Que as formigas Têm que dividir O formigueiro Em partes iguais Não Porque naturalmente Existe a rainha Você entendeu? Então É uma questão natural Que a gente vive E dentro desse processo A gente vai continuar trabalhando Era essa a pergunta Até me dizia É esse o sentido Não é? É Eu acho que Não, cara Perfeito, cara Assim O que é importante Também dessa pergunta Para eu complementar Que esse novo som Essa nova mensagem Do garotos Garotos podres Avante Garotos podres Mais podres Do que nunca É a seguinte Vocês vão estar Podendo passar a mensagem Seja para anarquista Seja para capitalista Seja para quem for Meu Uma rádio web Como a Web Rockway O cara É para 150 Mais de 150 países Cara Então você tem Os mesmos tipos de pessoas Em lugares diferentes Então é isso que eu acho Que Não Vai falar Não Vai ficar no porão Só Acho que é isso Que Perfeito E Por falar nisso Acho que Tendo essa ferramenta É muito importante Vocês também Estarem Com esse lançamento Que vocês estão fazendo Colocando O material De vocês Numa loja Que eu estou sabendo Que vocês estão criando O material De vocês Para os fãs De vocês Poderem Para os fãs Poderem Ter acesso Gerar força Para vocês Comprar o material De vocês Seja eles De merchandising Seja eles Um material Conográfico Acho que É muito importante Queria saber Se Legal Certo E é isso Pessoal Eu queria Mudar um pouco De assunto E falar também Do Uma pergunta direta Mais para o Caverna Para o Leandro Sobre o projeto dele O projeto dele Que está Levantando um voo Parece que ele está Com uma Luz Mariatis Que Vários sandubas Animais E o pessoal Está comentando Muito sobre isso Que é Hardcore Versus Né Versus gourmet Hardcore Versus sanduba E cara Enfim A galera Está aí A minha pergunta Fica Cara Os ogros Hardcore São bons Cozinheiros Mesmo Cara Tem uma turma Aí Né Eu sou suspeito A falar Olha Eu conheço Uma parte de cara Que cozinha Para cacete E também Sobe no palco E se transforma Num ogro Como acabou de falar Acho que tudo que é feito Com seriedade Amor E compromisso Dá certo O projeto Luz Mariatis Vai fazer um ano Agora dia 10 Saiu da minha cabeça O nome Cardápio Então Aí Vem o meu sócio Neto Que eu conheci também Ele acreditou Na minha ideia E a gente abriu lá E em pouco tempo Acreditamos Que a gente está No caminho certo Como eu falei Com vocês no começo Eu trabalhei antes Com o Henrique Fogaça No Sal Durante 10 meses E mesmo com o incentivo dele Ele falou assim Abre o seu restaurante Que você está No caminho certo E estamos aí Cada dia Um dia após o outro A gente sabe que é difícil Não é glamour É correria O tempo todo Mas eu tenho certeza Que a gente está No caminho certo E vai dar tudo bem Para todo mundo Beleza Quero agradecer O pessoal aqui Cara Do estúdio Acústicas Estúdio Quero agradecer Cada um aqui Dos integrantes Do Garotos Que está cedendo Para nós Essa entrevista E o pessoal do estúdio Para estar cedendo O espaço E avante Porrada aí Pedrada Garotos Podres Aí galera Da Web Rock Radio Final de outubro O disco novo De Garotos Podres Saúde e Trabalho Vai estar nas bancas E ouçam Nas bancas também Nas farmácias Nas drogarias No açougue Vai estar Vai estar Até onde vocês não imaginam E eu garanto Que vai ser Da hora Beleza Então a gente se fala Agradecer o Binho Meu parceiro Das antigas O estúdio Acústica De novo Danilo Maurício E é isso aí Valeu Aí o Corujão Caralho Ah moleque Eles estão dizendo Somos os Garotos Podres E você está ouvindo O melhor rock Do planeta Aqui na Web Rock Radio They said We are the Garotos Podres From Brazil And we are blessing Everything here At the Web Rock Radio Yeah And we are the Garotos Podres 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 Obrigado.